Olá meus love espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Flipiramo que em breve estará mudando de nome e dessa vez vamos fazer mais um gameplay aí, mais ou menos uns 20 minutos do jogo Island is Home tá, a ilha é o lar, traduzindo para o português e eu vou pegar aqui meu segundo salve quer dizer meu segundo slot, eu fiz aqui uma fogueira aqui ó temos aqui algumas melancias, deixa eu colher algumas aqui, que talvez iremos precisar acho que o jogo é meio difícil de pegar, seria bom se a gente tocasse na melancia, tocasse na tela ele já pegava, mas não, eu tenho que mirar ele aqui para poder pegar, que acaba dando um pouco de trabalho espero que eles melhorem isso nas próximas versões do jogo essa fogueira aqui é chique hein, ela nunca paga vou pegar umas bananas aqui também, se bem que não vamos precisar mais então tá bom, deixa eu ver se tem muita coisa aqui nossa, 62 bananas, 12 melão, nunca a gente vai morrer, só se esquecer mesmo de vamos ver se a gente pode tentar, deixa eu ver o quanto tem de madeira 42 madeira bom, poderia tentar aumentar a casa, por enquanto porque a nossa casinha aqui tá pequena ainda hein vamos aumentar ela aqui fazer mais aqui assoalho tá, vou precisar de tábua então vamos lá vou dar um pause no vídeo pessoal, para não ficar tomando tempo de vocês beleza pessoal, transformei todas as madeiras em tábuas tá agora o que eu vou fazer, eu vou pegar e transformar as tábuas em assoalho tá, deixa eu pegar aqui, esse eu vou ter que ir fazendo aos poucos vamos pegar 5 por enquanto tá, vou pegar 5 porque eu não sei se a gente vai utilizar tudo isso aqui também vamos lá, agora vamos colocar o assoalho aqui tá, tá aqui usar beleza beleza vou colocar um aqui porque que não ficou verde porque que não ficou verde vai, tá meio estranho isso aqui vai ficar verde verde, filho da mãe não, aqui não vai encaixar direito bom, por enquanto deixa eu pular esse aqui aqui ele não vai encaixar direito aqui, deixa eu ver como que tá o tamanho aqui ou eu poderia até encaixar por aqui pra ver, vamos ver não, não tá indo e o solo aqui que tá sei lá bom, outra coisa que eu poderia fazer agora é dar um enjeitado nesse telhado aqui então vamos lá vamos criar 3 telhados pra colocar ali 3 telhados são esses aqui 1 2 3 beleza, vamos lá beleza beleza tá tomando forma o negócio aqui dá pra colocar uma parede aqui também aí aí ele fica mais chique vamos lá acho que até já tem uma parede aqui tá aqui vamos lá vamos ver se a gente consegue colocar como é? ela ficou de lado? ah não, tá se eu fizer isso aqui talvez não dá certo mas não deu não não é aqui louco aí nossa, tinha dado aí aí vamos por enquanto vamos dá pra colocar um forro aqui tá com o forro embaixo do forro não sei se vai funcionar bem mas tentar pra ver nossa, cara eu quase morrendo aí eu morro outra falha também do jogo que ele não avisa quando tá morrendo só vai perceber quando já morreu deixa eu dar um salve aqui se não eu perco tudo o RAM dá uma olhada agora nossa, banana é o que mais tem aqui, cara meu Deus aqui tem umas camas tem umas guarda-roupa tem umas mesas escada fogueira já fizemos baú já temos e aí e aí e aí e aí e aí Poderíamos ter um barco Dá pra fazer mais canteiro, será? O que a gente poderia utilizar esse forno aqui? A gente pode ter um barco Tá dizendo que precisa de... Que seria bom o Fire Tô achando que é o fogo lá fora Ah, isso aqui mesmo, hein É isso aqui mesmo, cara Então vamos lá Tô até fome agora, hein Tô gravando esse vídeo aqui A 1h33 da manhã, viu, um negócio desse Ovos não tem Peixe, água e panela De qualquer forma ia faltar, né Não vai dar pra fazer ensopado Ah, tem uma falada de tudo O que dá pra fazer, hein Vamos fazer, então Vou fazer 10 Bom que ele já fica aqui Um banano Um banano O negócio é pegar mais madeira Pra gente Modelar melhor a casa Vamos lá No braço mesmo E aí Tchau, tchau. Tchau. Amanhecendo o dia. Amanhecendo o dia aqui, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos experimentar isso aqui para ver, a lente é meia vida, só nem compensa fazer então não. Bom, deixa eu aproveitar, usar mais um já para, quanto mais cheio permanecer melhor. Cadê o acampamento, está ali, vamos voltar. Vamos colocar umas paredinhas aqui agora. Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica. Não tem, então vamos ter que fabricar mais paredes, então vamos lá. Aqui umas paredinhas. Beleza. Agora aqui a gente coloca um forro aqui para... Forro a gente não tem, vamos ter que fabricar. Então vamos fabricar o forro. Está aqui o bichinho. Vamos colocar dois já que eu sei que vai precisar. Vamos lá. O que é isso? Será que teria como colocar uma escada aqui e depois fazer um outro andar? Vou arriscar o olho para ver. Deixa eu ver aqui. Já que a gente tem bastante madeiras por aí. Beleza, mas só que agora, onde que eu vou colocar essa escada aqui? Poderia colocar aqui se desse, vamos ver. Por aqui acho que não vai dar. Vamos ter que virar ela, será? Deixa eu arrumar o jeito de colocar aqui, acho que não vai dar. Ah tá. Olha que deu, cara. Fico com uma visão meio ruim aqui para ver se dava certo, mas... Bom, vamos por enquanto, vamos dar uma pensada que a gente pode fazer aqui. Talvez... Vamos fazer isso aqui... Eu acho que tem que colocar ela no chão, será? Não estou entendendo, não estou entendendo. Estou com medo de colocar. Tá, mas a senhora, né? Se bem que tem como remover também, né? Mas... Que se lixe. Quero ver Dar acesso aqui Ao andar de cima Opa Vem cá a escada que eu quero te usar Ai, ai, ai Tá, eu vou ter que colocar um outro Deixa eu ver Ah, ele foi Olha que interessante Nossa, tem várias caixas ali, meu Deveria ter colocado Nem sei se também se tem E a vida de novo Tá Indo pro saco Pessoal, vou pegar essas caixas que tem aqui E eu acho que já vou encerrar a gameplay Porque já passamos os 20 minutos Enquanto isso, vai deixando seu like aí, tá Basta se inscrevendo Se você estiver aqui pelo canal e ver Se você chegou até aqui Se você gostou do canal Deixe seu like E se inscreva E a gente vai ficando por aqui Tá legal E Quantas bananas que tem aqui Até o próximo vídeo E beijo de novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.